Olá, como é que tu estás? Eu sou o Happy, teu guia no Tarkov, e hoje vou-te mostrar o loot que existe dentro de uma sala, ok? A Rustad Key, é estas chaves aqui. Estas chaves têm uma coisa em especial que só tem um uso e tu não a podes pôr dentro do container, ok? Não funciona, não dá para vir para lado nenhum, ok? Não dá mesmo, não é compatível. Ou seja, tens de entrar com ela em raid e se morreres, as chaves vão desaparecer, ok? Para além disso, ela também tem lá uma missão que é essa que eu vou deixar aí em cima, a The Door, ok? Pronto, eu vou-te mostrar o loot que fiz nestas chaves e pronto, bora lá. Vamos lá ver o loot, bora, bora. Agora vou-te mostrar o loot cá dentro da sala. Tens um loot muito bom. Aqui temos umas quantas chaves, temos Bitcoin, ok? Olhas sempre para o chão, procuras bem no chão e aqui em cima dos parapeitos, procuras em todo lado. Pronto, e foi isto o loot que encontramos aqui dentro. Não está nada mal. E pronto. Espero que tenhas gostado. Espero que tenha saciado a tua curiosidade. Mostrei-te o loot todo que lá está. Aquelas chaves têm muito bom loot. Têm bitcoins como viste, chaves muito caras e às vezes até há pessoal que encontra lá a própria chaves, que é para ir lá numa próxima raid. Pronto, eu acho que não tenho mais nada a dizer. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, deixa aí o like. Manda para os teus colegas, partilha com eles para verem o dinheiro que estas chaves não conseguem trazer. Agora uma partezinho aqui das chaves. Eu ando a fazer umas streams na Twitch. Se quiseres passar por lá, dizem um olá. Ou até mesmo se fosse uma dúvida de uma missão qualquer, ou como é que se vai para essas chaves, deixa lá no chat que eu vou te ajudar, ok? Também criei um Discord da comunidade. Se te quiseres juntar, anda lá sempre malta a jogar. Sente-te à vontade. Vai lá até connosco. Eu também ando por lá por vezes. E é isso. Espero te ver em breve, ou lá no Discord ou na Twitch. Abraços e não te estragues.